Tu quer saber uns truques e dicas super secretos que quase ninguém sabe no Snapchat? Quer virar uma snapper ou snapchatter sinistra e fazer coisa que quase ninguém sabe fazer? Vem comigo! Oi, minhas princesas, meus príncipes lindos que eu amo tanto! Tudo bom como vocês, meus amores? O vídeo de hoje é super legal, é super interessante pra quem gosta muito dessa nova ferramenta Essa nova rede social Mara, que é o Snapchat E hoje eu vim com 10 dicas pra você aprender a mexer melhor no seu Snapchat Com truques que eu vou falar aqui, que com certeza pelo menos 1, 2 ou 3 você não sabia Para tudo! Antes de começar o vídeo, não esquece de dar aquele gostei Porque parceira que é parceira, dá gostei antes do vídeo, beleza? Então, quer louvar seu Snapchat? Quer ser a próxima? Tá aí, Nara? Ó, Gê! É só você continuar assistindo esse vídeo e aprender esses truques babados! Partiu dica número 1? Então, meus amores, aqui tá a nossa fotinho linda do meu Barney Super vovo! Então eu vou mostrar pra vocês a primeira dica, na verdade Uma dica super, super, super fácil Eu descobri semana passada, meus amores É muito simples Em vez de você apertar aqui pra enviar pra toda a sua história E acabar enviando pra toda essa galerinha aqui Você pode simplesmente apertar nesse botãozinho aqui com o mais, tá vendo? E você clicando nele vai pra toda a sua história Sem você precisar mandar foto de gato, de comida Pra todo mundo que você tem no Snapchat Porque vamos combinar que isso é muito chato Oi! Partiu dica número 2! A segunda dica é que você pode usar sim vários filtros na sua foto do Snapchat É só você passar por um filtro Vamos escolher um aqui Vou escolher E aí você pressiona na tela e coloca outro filtro E aí, na verdade, você pode colocar quantos filtros você quiser Ou quantos filtros der, né? Ei! Partiu dica número 3? Gente, tá ficando cada vez melhor, né? A terceira dica, meus amores, é super legal também Que são os filtros escondidos no Snapchat É claro que tinha um truque atrás desses emojis maravilhosos, né? Eu vou pegar essa minhoquinha aqui que é verde Mas você pode pegar qualquer uma E eu vou pegar ela e vou vir aqui na bordinha Tá vendo que ela é um verde bem escuro E nisso você vai construir um efeito esverdeado Esse é o efeito esverdeado que eu acabei de criar com a minhoquinha Só que não precisa ser a minhoquinha Você pode escolher outro emoji Eu vi esse caranguejo aqui que é avermelhado Também vai funcionar super É só você puxar na bordinha dele E pronto, ele tá bem avermelhado do que antes Querem ver a diferença? Pronto, essa é a foto original sem filtro nenhum O que rima com o 4? Então, dica número 4 Outro filtro também que você pode fazer, gente É super tranquilo, é com texto E aí você coloria esse J Com... deixa eu pensar Azul É só você abrir infinitamente esse J na bordinha dele E é claro que você vai criar um filtro novo Olha que legal, gente Você pode fazer um degradê aqui na borda, pra foto Fica bem legal filtros assim, pra uma paisagem, sabe? Quanto mais próximo da borda, mais clarinho vai ficar o filtro Vamos de dica número 5? Colorir os textos com outras cores, sabe? Com cores que não estão só nessa tabelinha Então vamos colocar aqui alguma coisa escrita E aí você não gosta desse branco Você sempre usa esse branco E você quer mudar essa cor Tem um truque super tranquilo de fazer É você selecionar a parte que você quer Eu vou selecionar tudo E aqui você pode mexer na palhetinha de cor E se você não quiser nenhuma dessas cores Você também pode colocá-las mais claras É só você puxar pra cá que vai ficando mais clarinho Vou botar um vermelho mais claro agora Tá vendo? Fica quase um rosa E uma coisa que me perguntam muito É como colocar o texto em preto Em preto é só você arrastar o dedo da palheta até lá embaixo E o texto fica preto Ah, e uma cor também que não tem na palhetinha é o branco E se você quer voltar pra cor branca É só você puxar pra lateral E pronto Dica número 6 Meus amores, essa dica também serve Se você quiser desenhar na foto Se você quiser desenhar um azul mais claro Você puxa pra cá E desenha Faz algumas coisas legais É só você ter a sua imaginação apurada E você pode desenhar o que você quiser Dica número 7 Uma coisa que me perguntam muito também É como escrever mais de uma linha no Snapchat Primeiro você vai abrir as notas E fazer várias linhas em branco E copiar essas linhas Daí você vai voltar no Snapchat E colar E aí você já pode escrever nessas linhas Esse truque é super simples Eu já ensinei várias meninas Porque quase ninguém sabia Dica 8 Tô, 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 tô Outra dica super legal, amores É que agora o Snapchat ativou o modo de conversa E aí se você quiser conversar com alguém Você pode enviar o chat Isso já existia Mas o legal é que agora você pode mandar fotos por aqui também Ou você pode ligar pra conversar por voz Por vídeo E mandar esses emojis super fofinhos do Snapchat E aqui, é claro É aquela famosa mensagem em vídeo ou em foto Que já existia antes também Dica 9, pelo amor de Deus Outra dica super legal também, meus amores É que agora você também pode mudar Tá com a bateria, né? Você pode mudar o formato do horário da data Sabe, ó, pode botar 12 do 4 12 de abril 2016 Super legal, né? Aqui você também pode colocar em km por hora Ou MPH Que eu não sei o que que é isso Mas se você tiver conectado no Wi-Fi Ou na internet que você tiver Vai aparecer a localização, geralmente E também aparece a temperatura que tá no local E se você mexer, você pode mudar pra Celsius Ou Fahrenheit E por aí Vai! Por último, dica 10 Com esse filtro bafone E o último truque, amores É pra você fazer um fundo personalizado Quando eu faço um fundo personalizado Eu sempre faço assim Eu coloco na minha mão E tiro uma foto E aí, pra você personalizar a cor Clica num emoji Pega um emoji com uma corzinha bem fofa Eu vou pegar esse aqui que tem o rosinha E aí você vai e abre infinitamente no rosa Pronto, você já tem um fundo personalizado Na cor rosa E aí é só escrever o que você quer Blá, 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 blá E pronto, amores Já tem um fundo personalizado Sem ser naquela cor preta Que todo mundo faz com a mão Espero muito que vocês tenham aprendido Pelo menos uma diquinha Deixa aqui nos comentários A dica que você mais gostou Que eu quero saber, viu? E não esquece, meus amores Se você quiser, beijo lá no meu Snap Agora sou linda É só você comentar aqui embaixo Pedindo, tá bom? Então aproveita logo e pedi, né? Pra vocês seguirem minhas redes sociais Que isso é tudo agora sou linda, gente É muito simples de me achar Também não esquece de deixar aquele like pra mim Que é parceira que é parceira Dá like nesse vídeo aí E se você não me conhecia Prazer, meu nome é Juliana Mota E aqui no canal a gente está em VEDA Ou VEDA E tem vídeo diariamente, amores É só clicar e se inscrever nesse botãozinho lindo aqui embaixo Ou aqui se você tá me vendo pelo celular Tá bom? Tem aqui embaixo teu vídeo Muito obrigada, meus amores Por assistirem o vídeo até o final Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau